Toda avó é incansável na arte de ser avó, por isso merece todo o amor do mundo. Elas estão sempre dispostas a colaborar, são mães pela segunda vez, têm a experiência da maternidade, levando os netos para a escola, fazendo o almoço, ajudando os filhos a criarem seus filhos. Ser avó é uma arte, arte de quem entende de gente, de humanidade, de calor humano, é ter sempre um sorriso acolhedor que une, ampara e acolhe com sabedoria, magia e garantia de dias felizes. São incansáveis nos momentos difíceis, sempre estão dispostas a dar uma palavra amiga, um conselho sereno para acalmar o coração. E o melhor de tudo, não pedem retribuição, dão pelo prazer de doar, amam pelo prazer de amar. E por isso, são especialistas na arte de semear amor. Avóis não se cansam nunca de mimar os netos com gentilezas, pequenas surpresas, passeios no parque, cineminha com pipoca, docinhos com gosto de ternura, cafunéis fora de hora e ensinamentos preciosos. Especialistas em afeto, as avóis têm sempre uma hora de um dia atribulado para participar das travessuras dos netos ou ouvir com atenção as angústias que alguns levam no peito. Por isso, avós são especiais, merecedoras de todo o amor dos netos e do respeito de toda a família.